Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a terceira e última parte do Barroco em Portugal. Hoje vamos falar de pintura. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje vamos terminar os nossos vídeos acerca do Barroco português. É o último vídeo de História de Arte de Barroco em Portugal. Depois disto vamos até a França e depois então saímos da Europa. E vamos terminar o Barroco em Portugal a falar de algo que ainda não falámos, que é a pintura. Não é verdade? Nós falámos primeiro acerca da arquitetura, depois falámos acerca da escultura, nomeadamente da talha dourada e também falámos do azulejo. E hoje vamos então falar acerca da pintura barroca em Portugal. Vou-vos só relembrar aqui no início do vídeo o que é que se passou com o Barroco português. O Barroco português é um barroco tardio que chegou muito tarde a Portugal em comparação com outros países da Europa, não é verdade? Porque em Portugal demorou-se muito mais no maneirismo, também por condições económicas, sociais e políticas. Portugal primeiro fazia parte da União Ibérica, ou seja, não era um país com um rei próprio no trono. Estava sob a dinastia dos Filipes de Espanha. Depois então dá-se a guerra de sucessão. Portugal entrou em guerra, durante muito tempo esteve em guerra. E finalmente foi independente e colocou um rei português. Então começou um período de monarquia absolutista. E durante tudo isto nós temos o movimento barroco. O barroco tem três fases em Portugal. Aquela primeira fase muito tímida ainda sob o domínio dos espanhóis e também durante a guerra da sucessão, que é o barroco severo, que é um barroco que vai buscar muito aos jesuítas, à sua construção simples, à simplicidade das linhas. E também com uma inspiração extremamente católica, com muitas origens ali no concílio de Trento. Ou seja, muito menos dado ao drama e muito mais dado à própria imagem divina, à arte sacra mais pura. Nada de espetáculo, tudo mais voltado para dentro. Temos então uma segunda fase, que foi a fase ali, logo depois do terremoto de 1755, que é uma fase mais joanina. O barroco joanina é a fase do barroco mais interessante de se estudar, porque é também aquela fase mais esplendorosa, é a fase em que surge a talha dourada, em que surge o azulejo e em que surgem muitos nomes de arquitetos e de escultores portugueses, e onde surge então aquele barroco mais luxuoso, mais dado ao ouro, estão a perceber? E depois temos então uma última fase, que é o barroco internacional, em que o barroco se abre, apesar de continuar com muitas influências, nomeadamente a talha dourada e o azulejo, que são influências muito mais lusitanas, há por isso então mais as influências estrangeiras, como há a China, como há a Índia, como há o Brasil, e também como há a cor de francesa e há as influências alemãs, que são muito presentes em Portugal. Hoje vamos então falar acerca de pintura. Tal como sempre, os nossos vídeos de barroco dividem-se sempre em três fases. O barroco português tem sempre três fases. E nós temos também três fases na pintura do barroco em Portugal. A primeira, muito, muito, muito interessante, é a chamada de protobarroco. Esta é a primeira fase do barroco e vai até meados do século XVII. Depois temos então o barroco joanino, não é verdade? E aqui também na pintura há um momento especial, que é o momento da restauração, da independência e do reinado de João V. E finalmente temos o barroco pombalino na pintura, que é após o terremoto de 1755, em que uma nova estética aparece na pintura. Nesta primeira fase vamos falar de protobarroco. A arte de tema religioso, na verdade, apresenta em Portugal muitos ideais da contrarreforma. Não podemos esquecer que ainda estamos sob o domínio espanhol, ou estamos a livrar dos espanhóis, mas muito próximo da estética espanhola. E não se podemos também esquecer que existia uma grande presença da Inquisição. A Inquisição era muito forte no sul da Europa, muito mais do que no norte. Em Espanha e Portugal era muito presente e exigia-se aos pintores uma estética mais voltada para os temas sagrados. E mesmo dentro dos temas sagrados, eles eram muitíssimo controladores. Estavam ali a combater os protestantes e estavam a combater tudo o que era novo. Portanto, o protobarroco em Portugal inicia-se com esta temática pesada, muitíssimo cristã e muito controlada pela Igreja. A Igreja preferia um estilo menos dramático e mais naturalista. Um dos casos mais conhecidos é o deste pintor, que estamos a ver, que é o Domingos Vieira. Também conhecido como Vieira o Escuro. Vieira o Escuro teve um grande problema com a Inquisição quando ele fez um trabalho para a Capela da Senhora da Conceição. E o problema de ver só o facto do artista ter pintado, junto à boca dos seus personagens, uma legenda de onde saiam letras que era um diálogo. Como se fosse um balão de banda desenhada. Mas não era, obviamente, um balão de banda desenhada. Mas ele colocou a sair da boca dos santos e dos personagens todos da Capela umas palavras. A Inquisição não gostou disto. E chamou o pintor e o vigário da Capela e foram presos. E tiveram que retirar aquilo tudo. Foi raspado e foi restaurado. E ele teve muitos problemas. Ele foi perseguido durante muito tempo. Portanto, os pintores não tinham liberdade absolutamente nenhuma. E tinham um bocadinho de medo. Portanto, era assim um barroco tímido. Entendem? Era uma pintura de um estilo menos dramático barroco normal. Mas muito a ver com aquelas ideias da contrarreforma. Mas muito contido. Podemos ver aqui que Domingos Vieira o Escuro era um excelente pintor de retratos que privilegiava o realismo e na sua obra aplicava os contrastes cromáticos com maestria. Ele era muito influenciado por, por exemplo, os trabalhos do El Greco. Notamos muito, nesta primeira fase do protoporroco na pintura, uma grande influência do Zurberan. Portanto, todo aquele barroco espanhol, barroco carregado, dramático, inflamado, mas muito crente, muito voltado para a crença religiosa. Todo aquele tenebrismo, toda aquela coisa escura estava muito presente nesta primeira fase. E é exatamente desta fase que surge o nome que é provavelmente o nome mais conhecido da pintura barroca portuguesa. Ela é do protobarroco, é uma mulher e chama-se Josefa de Óbidos. Josefa Dayali Cabrera nasceu em Sevilha em 1630 e era filha de pai português e ainda muito criança foi levada para viver em Óbidos. Ela aprendeu pintura com um mestre espanhol que era seu padrinho e durante muito tempo fazia, então, pequenos serviços para o pintor. Nesta altura, nas oficinas, isto é uma curiosidade, quem estava a aprender a pintar fazia o primeiro plano das obras porque o segundo plano era aquele plano das perspetivas que era mais difícil, então esse ficava para o mestre. A Josefa trabalhava no primeiro plano, ela nunca aprendeu a perspetiva mas aprendeu a mistura de cores e tinha muito jeito. Chamavam-lhe a Senhora dos Pincéis e ela acabou, então, por decidir ser pintora. A vida dela é interessante porque ela é uma mulher independente. Ela nunca casou, nunca teve filhos e existe um documento a dizer que ela era independente de seus pais com o acordo deles. Portanto, ela era uma senhora que se tinha emancipado o que nesta altura era muito, muito, muito difícil. Portanto, como ela tinha muitos irmãos, os pais emanciparam-na, tudo bem, deixaram-na à vontade, mas não lhe deram tostão. Ou seja, ela teve que trabalhar toda a sua vida para ganhar o seu sustento. E era uma mulher muito forte, era uma excelente pintora e ganhou a vida muito bem porque quando ela faleceu tinha muitas terras e muitas propriedades ali à volta de óbitos. Toda a sua vida ela sonhou casar, nunca casou. Mais do que casar, ela sonhou ter filhos e nunca os teve. Mas era uma mulher realmente emancipada. Eu acho este termo muito giro. E eu vou-vos deixar um documentário acerca da vida dela aqui por baixo da descrição do vídeo e vocês vão achar também muito interessante a forma como eles falavam nela. Era uma mulher muito devota, nunca teve problemas com a igreja, era muito recatada, mas era uma mulher independente. A pintura de Josefa Dobrid é muito interessante. Ela pintou muitos painéis religiosos. Por outro lado, também pintou lindíssimas naturezas mortas. Ela tem das naturezas mortas mais bonitas de Portugal. Ela realmente fazia muitas naturezas mortas. Isto era não só porque ela gostava do tema, como também por falta de ter modelos. Porque nem toda a gente pousava para uma mulher. Aliás, se vocês repararem na obra da Josefa Dobrid, as expressões do rosto são muito parecidas. Todas as mulheres se parecem umas com as outras, dizem as más línguas que se parecem com a mãe dela, e todos os homens se parecem uns com os outros, dizem as más línguas que se parecem com o pai dela. Portanto, à falta de outros modelos, ela pintava naturezas mortas e fazia-o de uma maneira magistral. Quando olhamos para as obras da Josefa, percebemos perfeitamente que ela era influenciada por um barroco mais italiano, nomeadamente pelo Caravaggio. É ou não é verdade? A Josefa Dobrid era uma excelente retratista também e se chegou a ser retratista da família real portuguesa, onde pintou este magnífico retrato da rainha Dona Maria Francisca Isabel de Sabóia, esposa de Dom Pedro II. Finalmente, para terminar o Proto Barroco, temos ainda um pintor muito influente em Portugal. Muita gente diz que foi o primeiro pintor barroco que existiu, ele na verdade é do Proto Barroco, e que tal como a Josefa Dobrid vai beber muita influência já a Itália. Portanto, já estão a sair aqui daquela coisa fechada que se vê em Portugal, que tinha tudo a ver com a religião, com o Zorberane, com o Ribeiro, com aquele tenebrismo, e soltam-se um bocadinho em direção às coisas novas que estavam a fazer-se em Itália. Estou a falar deste pintor. Este é André Reynoso, e foi o pintor do Proto Barroco mais influente. Este pintor demonstra uma grande qualidade na composição, são de sua autoria este conjunto de 20 pinturas acerca da vida de São Francisco de Xavier, todas realizadas no mesmo ano, em 1619. Estas pinturas acabaram por ser um modelo a seguir durante muito tempo pelos pintores barrocos portugueses. Portanto, estes três grandes nomes do barroco encerram então o Proto Barroco em Portugal. Entramos agora na segunda fase da pintura barroco em português, é o Barroco Joanino, com o Dom João V no poder, com a entrada de ouro e diamantes e de dinheiro que vinham das colónias portuguesas, os pintores libertam-se daquele típico sujeito escuro, tenebroso. Já tínhamos visto alguns indícios disso no fim do Proto Barroco. O que é que acontece agora? A paleta de cores muda completamente. Os quadros iluminam-se. Isto é normal. Nós vimos na Europa estilos de barroco completamente diferentes. Não podemos nunca comparar um Caravaggio com o Rubens. Ambos são barrocos, mas a paleta de cores é completamente diferente. Então Portugal tende mais para esta coisa mais leve a partir de agora. E desta época é um pintor incrível. André Gonçalves. Este é o nome da mudança estética do barroco em Portugal. Este é o mestre das composições agitadas, do uso de linhas dinâmicas e diagonais e grandes contrastes entre o claro e o escuro. André Gonçalves é o maior representante da pintura barroca joanina. Outro grande destaque aqui do José Gonçalves são estas formas onduladas, alongadas e onduladas. Então, no barroco joanino, abrimos a cor, abrimos as curvas, não é verdade? Abrimos o movimento e entramos então na terceira e última fase da pintura barroca. O barroco bombalino, já é depois do terremoto de 1755, está-se a refazer todo o país, nomeadamente a cidade de Lisboa, não é verdade? Ficou completamente destruída. E então há um homem que marca esta última fase do barroco português. E eu digo-vos, eu não percebo porque é que não há um filme sobre a vida dele. Eu conheci algumas coisas do trabalho do senhor, mas não conheci a vida. E quando descobri, fiquei um dia inteiro a falar nisto. Ninguém me aguentava cá em casa. Vou-vos apresentar. Este é Vieira Lusitano, o maior pintor do barroco bombalino. Ele é pintor, ilustrador e um grande académico da Academia de São Lucas em Roma. Eu vou-vos contar a história. Ele nasceu numa família pobre e extremamente religiosa. E quando as famílias não tinham assim muito dinheiro, e tinham muitos filhos. Só um é que herdava as coisas. Depois os outros iam todos assim. Um ia para padre, outro ia para ferrar. Ele, quando nasceu, decidiram que ele ia para padre. Ele não teve voto na matéria. Então ele nasceu para a carreira eclesiástica. Só tinha um problema. O rapaz demonstrou desde muito cedo uma enorme vontade de desenhar e um talento enorme. Os pais, quando viram aquilo, fizeram o que qualquer pai faria. Pegaram-no filho e levaram-no até uma família de fidalgos muito rica, lá da zona. Mostraram como o filho sabia desenhar. Para quê? Para que a família de fidalgos se compadecesse do talento e levasse então o rapaz a estudar. Pagasse os estudos. Só que essa família de fidalgos tinha uma filha. E quando o Vieira Lusitano, ainda criança, viu a menina lá a brincar, apaixonou-se assim de quatro. Coitado. Apaixonou-se completamente. Pela Inês Helena. Era o nome dela. Pronto. A família de fidalgos, lá viu o rapaz, gostou das coisas que viu e lá o mandou estudar. E ele lá foi. Foi aprender a fazer desenhos, conheceu muitas pessoas, estudou durante muito tempo. Ele até era uma pessoa extremamente inteligente, tinha facilidade de aprender. Nisto conhece um diplomata que diz, pode vir comigo para Roma, eu vou ser embaixador de Portugal em Roma e você vai comigo, não é verdade? E vê lá as obras e tal e coisa. E o rapaz lá foi para Roma. Foi para Roma, só que em Roma as coisas não correram muito bem porque o Fidalgo queria só que ele começasse a retratar as pessoas que iam lá aos jantares. E o desgraçado do rapaz não sequer nunca conheceu nada, a não ser os jantares lá do diplomata. E quando o diplomata acabou a sua missão em Roma e voltou para Portugal, o Vieira Lusitano pediu para ficar lá mais um ano ou dois para estudar. E o conseguiu, foi estudar, foi pintar, entrou nas academias, até foi eleito assim uma grande cabeça. Entretanto voltou para Portugal. Quando chegou a Lisboa, foi ter com o rei, mostrou-lhe os desenhos, o rei ficou felicíssimo, choviu em encomendas, portanto ele era excelente. Ele, já com estas coisas todas, debaixo da sua asa, foi então falar com a Inês e Helena e propôs-lhe casamento. A rapariga estava apaixonada por ele, ele estava apaixonado por ela há anos e aceitou que decidiram casar. O que eu não achou graça nenhuma foram os pais da menina porque disseram não. Nós somos fideólogos, somos ricos, tu só se fazes retratos, não quero. Ele, desesperado, conseguiu uma procuração para casar com ela e casou à distância por procuração. Só quando os pais dela perceberam, pegaram-na a menina e levaram-na para um colégio de freiras e disseram, a menina vai ser freira. Apesar dela gritar que não podia ser freira porque era casada, nem que fosse por procuração, era casada, ninguém ligou nenhuma e ela foi fechada numa cela e obrigada a tomar os votos. Bom, ele ficou desesperado, o Vieira Lusitano, até chegou ao ponto de falar com o rei, só que o rei jamais ia contra os fidaus e disse-lhe, não, olha, desculpa, mas isto é assim. Ele vai para Roma porque pensou, a única pessoa que consegue tirar a Inês e Helena do convento é o próprio Papa. Eu vou falar com o Papa e lá foi ele para Roma, ele esteve lá quatro anos desesperado a tentar uma audiência com o Papa a pedir a toda a gente para sobreviver e a desenhando. Entretanto, ele ficou famoso, entrou na Academia de São Lucas onde passou a ser académico e professor, ganhou títulos altíssimos, mas ao fim de quatro anos o Papa disse não o vou receber e ele desesperado volta para Portugal. Chega a Portugal, não se dá por vencido, arranja um plano e com uns complexos que a gente nunca chega a saber quem são, consegue entregar à freira que estava fechada na cela um fato de homem. A Inês e Helena vestem o fato de homem e pira-se do convento. Até há uma história em que diz que a Madre Superior a viu passar um homem e disse ah, sai daqui, não quero homens no meu convento e era ela. Ela sai de lá e finalmente vai para os braços do marido e fogem para Sevilha. Quando os pais dela souberam disto acharam que a honra da família estava desgraçada e mandaram um irmão da rapariga matar o pintor. Ele falhou o tiro, quer dizer, o tiro acertou, falhou matá-lo. O rapaz ficou muito mal, o Vieira da Silva, o Vieira Lusitano, mas recuperou e depois de Sevilha foram os dois para Roma, portanto, eles andaram por aí e quando voltaram já estavam casados há muito tempo e já ninguém disse nada. A graça diz tudo é que a família fidel entrou em desgraça lá porque alguns fizeram alguns negócios que não correram bem e acabaram de ficar mais pobres com o pintor e ainda lhe iam bater à porta pedir comida, vejam bem. O Vieira Lusitano foi casado durante muitos anos porque teve uma vida muito feliz. Ele foi pintor da corte, ele fez dos quadros mais conhecidos em Portugal. Quando ela faleceu, já velhotes, ele teve um desgosto enorme e foi para um convento onde viveu até ao final dos seus dias sem ver mais ninguém porque morreu de amor, de saudades da sua esposa. Eu acho esta história ao máximo. muito dramática, muito barroca. Vamos ver algumas imagens de quadros de Vieira Lusitano. O Vieira Lusitano teve uma carreira realmente incrível. Ele pintou retratos do Filipe V de Espanha. Em Lisboa ele foi um destacado pintor da corte, ele pintou os retratos da Infanta Maria de Portugal. Também fez muitos retratos de santos, como este o Santo Agostinho calcando aos pés a heresia. Ele pintava os maiores fidalgos e as pessoas mais ricas de Portugal. Ele faleceu em 1783 depois da morte de sua esposa que foi em 1775 e a sua obra revela para além do barroco muito sentimentalismo na cor e na composição. E é com a história de Vieira Lusitano que nós vamos terminar então a pintura barroca em Portugal. É uma pintura assim sentimental não é verdade? E não é só o Romeu e Julieta nunca existiram. Então a gente conhece a história deles. Estas pessoas existiram realmente. E também tem assim uma história de amor. Eu fiquei maravilhada lindíssima. Eu conhecia a Vieira Lusitano acho que toda a gente conhece mas da sua vida pessoal eu não conhecia. Pronto então agora já conhecem tudo acerca do barroco português conhecem a Josefa Dóbides conhecem o Vieira Lusitano conhecem o Palácio de Mafra com o seu convento enfim conhecem a Itália Dourada conhecem os azulejos conhecem muita coisa acerca do barroco português. Nós depois do barroco em Portugal que termina aqui vamos para o último país da Europa vamos para o barroco em França é o último porque os franceses são muito especiais e acharam que não tinham que ver um barroco tiveram chamou-lhe outra coisa mas nós vamos analisar então no próximo vídeo por hoje é tudo não se esqueçam de deixar um comentário deixem aí nos comentários vocês conheciam esta história maravilhosa eu vou vos deixar alguns links para artigos acerca de tudo isto que eu falei para acerca de Josefa Dóbides acerca do Vieira Lusitano enfim de vários outros pintores eu vou deixar os links ok se quiserem partilhar podem fazê-lo se quiserem gostam podem fazê-lo e se quiserem ajudar o canal podem entrar então no clube dos membros Criarte que é um clube que nós temos aqui para nos apoiarem por baixo todos os vídeos tem um botão que diz aderir vocês podem clicar e saber então os benefícios de fazer parte deste clube esse clube patrocina os vídeos no Criarte por hoje é tudo fiquem bem eu sou a Sara tchau